Do lado de fora, profissionais da imprensa mundial estavam presentes para cobrir o evento. Faltando 30 dias para o Rio de Janeiro receber o maior evento esportivo do mundo, o prefeito Eduardo Paes afirmou durante coletiva que a organização olímpica sofreu uma deselitização ao escolher a cidade como sede dos Jogos de 2016. Paes pediu ainda que os turistas não venham para o Rio esperando encontrar cidades como Londres e Nova York. O que nos fez vencer, o que nos fez sensibilizar o Comitê Olímpico Internacional, os eleitores do Comitê Olímpico Internacional, foram as mazelas do Rio de Janeiro. O que nós mais mostramos durante a nossa candidatura, aquilo que achavam que seria um problema para nós, foi o nosso grande ativo. Nós mostramos cenas de engarrafamento, de enchentes, de deslizamentos de terra, de problemas de infraestrutura e de transporte. Essa foi a razão de nós vencermos os Jogos. O Brasil avançou muito, o Brasil tirou muita gente da pobreza e não é um país perfeito, longe disso, é um país com enormes dificuldades, mas nós temos muito orgulho do nosso país e da nossa cidade. Durante a apresentação, Paes mostrou as transformações que a cidade sofreu. Ele lembrou da derrubada da perimetral, restauração da zona portuária e intervenções na mobilidade urbana. Já o presidente da Rio 2016, Carlos Nusman, afirmou que a cidade do Rio muda a história dos Jogos Olímpicos. A transformação da história dos Jogos Olímpicos é a cidade do Rio de Janeiro, o que nos deixa orgulhosos, não só felizes, mas como uma demonstração do que é possível ser feito. O Rio, ele baliza, ele muda a história do movimento olímpico, dos Jogos Olímpicos, em vários sentidos, seja da parte da organização, da formação dos atletas. No evento, o prefeito também inaugurou o Museu Cidade Olímpica e a Nave do Conhecimento, um espaço interativo no engenho de dentro, na zona norte do Rio, no qual várias comunidades poderão vivenciar o espírito olímpico. Alunos da rede pública terão a oportunidade de saber um pouco mais sobre as Olimpíadas, ciência, tecnologia e esporte. A população poderá ter uma dimensão do impacto das Olimpíadas e as transformações urbanas realizadas na cidade.